Fiz tudo por você, minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos, meu amor será que foi em vão Uns sonhos e planos pra nós dois, me diz que não vai mais, amor Preciso ter você aqui comigo, me diz que não vai mais, amor Meu coração vem ser só teu pra sempre, e diz que não vai mais Tranqueça a porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Tranqueça a porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo, me diz que não vai mais, amor Meu coração vem ser só teu pra sempre, e diz que não vai mais Vem, Diego Barbosa Olha o Bianca Ponda, parabéns Bianca Vem, valeu lá menino Oi, Diego Barbosa Vai Maestro Roberto Silva Tranqueça a porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Tranqueça a porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Tranqueça a porta e vem, amor Amor, preciso ter você aqui comigo, me diz que não vai mais, amor Tranqueça a porta e vem, amor Meu coração vem ser só teu pra sempre, e diz que não vai mais Tranqueça a porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Tranqueça a porta e vem, amor Te quero, te quero, te amar me faz tão bem Ué, Roberto Roberto Silva Meu maestro Chora É o TBC do Barbosa Hello Web A melhor internet de Felipe Camarão Mix Delícia Meu parceiro Vãozinho, tamo junto A galera do Espetido Negão é nóis Fique bem Guarda e novinha É sem a paz, tamo junto Vai Roberto Silva Vem que vem Tico Barbosa E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já matiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor E sem você não posso respirar É que eu te amo tanto e minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero você E não posso mais viver Preciso te falar O quanto amo você Amo você, quero te ver E mais me falta coragem Pra te falar O quanto amo você E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou E nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor E sem você não posso respirar É que eu te amo tanto e minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero te ver Preciso te falar O quanto amo você Amo você, quero te ver E mais me falta coragem Pra te falar O quanto amo você É a live É a live aniversário do dia Compartilha, galera Amo você, quero te ver E mais me falta coragem 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 Vem cá me fala Que eternamente esse amor Que nasceu em mim Só jurar não basta Tente entender Que só palavras não vão me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E só iluminando E sim nosso amor E a lua A brilhantando as nossas vidas Eu quero você Pra sempre noite e dia 24 horas com você Eu quero tentar Te convencer E te fazer a mulher E te fazer a mulher Mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amar E a lua Vai Roberto Silva Eu quero você Eu quero você Eu quero você Pra sempre noite e dia 24 horas com você Eu quero tentar Te convencer Te convencer E te fazer a mulher Mais feliz Ser o homem que você sempre quis Vai sempre E te fazer a mulher 24 horas com você 24 horas com você Eu quero tentar Te convencer E de fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarem Oh, 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 Diego Barbosa Tocando seu coração Oh, 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 Diego Barbosa Tocando seu coração Eu sei ter que ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, 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 me leva pra casa O amor sempre foi bandido E hoje estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu sei viver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sem piada e sou errada E o amor que eu te dei Só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei que achei Que eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu sei viver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que eu te dei Só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei que achei Que eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa E aí Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Ai, não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fada Com o final feliz Que você tanto imaginou Se certo ou errado Se certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pegado Por um pegado de amor Vai Roberto Silva Vem 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 De vazio, do que te fazer sofrer Do que te fez chorar, pagar por meus enganos Não vou brincar demais, vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te fez chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, não sou a pessoa em que você tanto sonhou E nem conto de falhas, com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou negado, paga as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Deixa eu botar um abração aqui Estou sem sono, não consigo te esquecer Será que é um sonho, não consigo entender Já não sei mais o que faço, com essa saudade que vai e vem Tira-me dessa agonia, isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir, estou pensando em você Por que será que você não percebe, que eu estou sofrido, eu amo você Diz o que é que eu faço, tira-me dessa solidão E machucar demais e que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é... vai Liga pra mim Liga pra mim, me manda um torpedeiro Dizendo que não vai me deixar E também pensei em mim, que me ama, que viva a sonhar Sei que errei, sei que te amei Então me dá uma satisfação Agora vamos esquecer O que passou e passou e vai sempre se amar Liga pra mim, me manda um torpedeiro Dizendo que não vai me deixar E também pensei em mim, que me ama, que viva a sonhar Sei que errei, sei que te amei E tudo me dá uma satisfação E agora vamos esquecer O que passou e passou e vai sempre se amar Se tudo é amor Se tudo é amor A noite vem vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gostar sim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam plantar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Eu vejo seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar E essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez O meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Começou agora Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa O teu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz E essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez O meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo E essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez O meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei Valeu sério Produções Vai Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara Verdade É você O meu amor Eu já passou Limites Briguei Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Mas eu também Minha alma gêmea É você Vai E mais hoje Eu sei Te amo de verdade Minha cara Verdade É você Minha alma gêmea É você Porque eu te amo Minha alma gêmea É você Eu tô olhando aqui Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive peinado o seu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pera da perna da lenha Mas Marcelo vovô Dá de ser mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão e tua casa Foi que eu te Fó Clube Suílio Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ele então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me engonei Enquanto eu dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Convenência, petiscão Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma... Valeu Cícia Doce e salgados Quando ela partiu Valeu gente Brigadão Brigadão, brigadão de verdade Muito obrigado galera Live aniversário de Vito Barbosa Muito obrigado, muito obrigado Tá dormindo Cada minuto longe de você Tô sofrendo Por que eu não... Chegou pra cabelinha Eu não sei O que vou fazer Papai, papai, papai Papai, papai Meu amor Para a gente sair Será que você nunca errou Responde Ou nunca sofreu por amor E eu quero saber Papai O que você sente por mim Responde Tô com saudade Tô com saudade de você Esqueci você Não te procurar Tô tentando Encontrar alguém Pra não te ligar Tô tentando E viver sem você Juro que nem sei Até quando Eu vou conseguir Botar a sorrir Vai, te amo Tá doendo Cada minuto longe de você Tô sofrendo Por que eu não consigo O que vou fazer Para você me perdoar Meu amor Será que não podia Me escutar Será que você nunca errou Responde Ou nunca sofreu por amor Te amo Te amo Tô com saudade de você Esqueci você Querendo te procurar Encontrar alguém Pra não te ligar Viver sem você É duro que nem sei Eu vou conseguir Todo e todo Te amo Te amo Tô tentando Tô tentando Eu vou conseguir Tô tentando Tô tentando Tô tentando Obrigado.